Música Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Manuel, missionário redentorista, trabalho aqui no Santuário do Bom Jesus da Lá. Hoje vamos refletir sobre o Sábado Santo, a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias segundo o Santo Agostinho. E nesta grande celebração, nós temos quatro partes, a celebração da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. A celebração da luz, nós temos o fogo novo e o sírio pascal, que simbolizam o bom Jesus ressuscitado. Na liturgia da palavra, nós fazemos a memória, recordação de toda a história da salvação. Na liturgia batismal, quando há candidatos, acontece o batismo e mesmo não havendo os batizados, também temos a renovação das promessas batismais. Na liturgia eucarística, nós recordamos a memória do bom Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição que culmina com esta vigília. Portanto, somos convidados a participar desta grande celebração para com o bom Jesus ressurgirmos, termos vida nova.